Olá pessoal, sou o Doutor Carro, Ford Focus 2010 aqui ó, 2011, bala lindo e maravilhoso, problema de airbag, tá vendo que já tá tudo desmontado aqui o carro? Bom gente, são alguns defeitos que acontecem no airbag, um dos principais é a cinta do volante aqui de comunicação rompida, né? Muito comum, outro problema muito comum é mau contato nos conectores na afiação abaixo do banco, vai e vem e vai e vem e dá mau contato nos terminais, mas no caso da linha Ford, Ford Fusion, até o Fiesta, esse Focus aqui 2010, tá fazendo muito problema no módulo do airbag, tá? Esse carro quase é doido, não gera código de ferro e dá lâmpada acesa e você tem um defeito na unidade de comando do airbag. Bom gente, muito cuidado, pode ser um problema na cinta do volante? Pode, tem que desmontar e trocar a peça, principalmente quando você vai mexer no volante do carro, na caixa de reação e perde o passo da cinta, mas nesse caso aqui o problema recorrente na linha Ford Fusion até 2013, 2014, 2014 não peguei ainda porque não mexi em nenhum carro, mas até em 2013 eu já peguei o problema de módulo do airbag, bacana? Peço mais uma dica do doutor carro, vou deixar mais três dicas pra você aqui e fique esperto, às vezes você bate cabeça e é um problema na unidade, mas cuidado também pra não trocar a unidade todas as vezes, porque às vezes é um problema na cinta, é um problema na afiação do banco. Entra com o scanner e dá uma olhada, valeu? Grande dica. Tchau, três dicas aqui. Compartilha no Facebook. Fui! Fui! Fui!